Você está no canal Victorinácio Acessibilidade, o seu canal de tecnologia do YouTube. Fala pessoal, rapidinho, antes do vídeo, passando aqui para agradecer o grupo Nossa Informática pelos programas de Windows que tem disponibilizado. Valeu Nossa Informática, abraço! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victorinácio, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal Victorinácio Acessibilidade. No vídeo de hoje, mais um vídeo de som de forte aí para vocês. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês ou demonstrar para vocês como mexer no tom de uma música, de um áudio, tá bom? Como semitonar, semitonar, isso, esse é o termo certo, uma música, tá bom? Porque aqui no som de forte, ela vai, como na música, né? De meio e meio tom, tá bom? Isso daí eu vou explicando um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver lá já com a mão na massa. Então, simbora para o vídeo. Se você gosta de vídeos como esse, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o seu amigo que gosta aí de fazer edições de vídeo, de áudio, né? Mais de áudio, né? Aqui no som de forte. Compartilha esse vídeo com ele, beleza? Simbora para o vídeo. Perfeito, eu já estou aqui com o som de forte aberto, com uma música já no gatilho, é uma música sem direitos autorais. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem um pedacinho dela. Beleza? Essa é a música que eu vou mexer no tom. Vocês já ouviram aí um pedaço dela? Vou voltar lá para o início com o Ctrl Home. Beleza. Para eu fazer isso, eu vou selecionar a música toda com o Ctrl A. Pronto, selecionei toda a faixa. Eu já importei tudo isso, tá? Esse passo a passo eu não preciso passar para vocês, porque vocês já sabem. Agora nós vamos até um efeito que se chama Pitch. Vamos pressionar Alt. Estamos nas guias dos menus. Vamos com a seta para a direita até Effects. Ele é um submenu, então nós podemos ir com a seta para baixo ou para cima. Eu vou com a seta para cima porque me parece que fica mais rápido. Então vamos lá, seta para cima. Aqui, ó. Pitch submenu. Ok? Ele fala submenu, então seta para a direita para expandir esse submenu dele. Aqui nós temos a opção BAN e de baixo, seta para baixo. Shift. Ok? É essa a opção que nós vamos escolher. Vamos pressionar Enter. Aqui ele me pede para eu escolher o preset. Aqui ele está no preset one titler. Abre parênteses. Um titler de que ele fala, né? Aqui nós vamos com a seta para baixo. Abre colchete, se fecha colchete, default ou para... Default, Parameters, né? Parameters. Alguma coisa assim. Isso daqui não vai mexer em nada. Vamos lá. Seguindo com a seta para baixo. Abre colchete, se fecha colchete, fifth down. Abre colchete, se fecha colchete, fifth down. Fifth down. Esse daqui, ó. Fifth down. Ele vai mexer no semitom para baixo. Então, vai ficar mais grave o tom dessa música, tá bom? Aqui, se nós deixarmos nessa opção, vai ficar mais grave. Esse shift down. Down é para baixo em inglês, né? Como muitos de vocês já sabem. Mais uma vez, seta para baixo. Abre colchete, se fecha colchete, fifth up. Fifth up. Fifth up. Ele vai subir o tom. Então, ele vai ficar com a voz, né? Na verdade, com a música um pouco... Um tom para cima. Um pouco mais fino, né? Um pouco mais para o agudo. Se você quer alcançar isso daqui, Vitor. Para que é bom isso, Vitor? Você está com playback. Você quer gravar uma música. Mas a música não é o tom da sua voz. Você não consegue alcançar o tom da música, daquele playback. Então, vem aqui e muda. Baixa ou sobe. Isso daí você que vai saber, né? Que está cantando. Isso você tem que subir ou abaixar o tom. Ah, essa música está em dó. Eu quero colocar essa música em ré. Como é que eu faço? Então, você vai subir. Ou melhor, você vai... É subir. Você vai subir o tom dessa música para mi. Tá? Ah, a música está em mi. Eu quero baixar... Colocar ela para ré. Então, você vai descer para ré. Tá bom? Eu acho que é isso mesmo. Subir e descer, nesse caso. Ok. Por que você falou no início do áudio que é semitom, Vitor? Semitonar. Porque aqui é como a escala de música, né? A escala da música é dó, dó sustenido. Ré, ré sustenido. Mi, fá, fá sustenido. Sol, sol sustenido. Lá, lá sustenido. Si, depois do si, já vem o dó. Porque o mi e o si, eles não têm sustenido. Tá ok. Beleza. Isso daqui era algo que vocês precisavam saber. Não vou passar mais nada de teoria, além disso. Então, aqui nós mexemos no semitom. Se eu colocar... Ó, eu vou escolher essa daqui, ó. Abre colchete, sis, fecha colchete, fifth down. Fifth down. Eu quero baixar... Essa música, o tom dessa música. Então, eu vou ficar nessa opção. Vou pressionar duas vezes o tab. Edição. Menos sete selecionado. Ó, ele tá ali com o menos sete. Aqui, ó. Se eu colocar... Apagar esse menos sete e colocar... Enfim. Menos um. Um. Eu tô baixando meio semitom dessa música, né? Então, eu tô baixando metade, né? Pra baixar um tom inteiro, eu tenho que colocar dois. Pra baixar dois tons, eu tenho que colocar quatro. Pra baixar três tons, eu tenho que colocar... E isso daí vai depender... Mas é, pra chegar em... Isso daí vai depender do tom que tá a música. Porque se a música estiver em Mi, e você baixar... E você subir ela um tom, ela vai pra Fá. Se você subir meio tom, na verdade, ela já vai pra Fá. Por isso que sim, é importante você saber em que tom tá a música. Ah, essa música tá em Mi. Eu gosto de cantar em Fá. O que eu vou fazer? Você vai subir meio tom. Então, você vai subir um. Você vai colocar ali mais um. Na verdade, você vai escolher lá o 50 up. E vai colocar o número um, tá? O número mais, né? O sinalzinho de mais. E o número um, tá? Eu vou... Eu vou... Eu vou mostrar ali pra vocês. Perdão, gaguejei aqui. Beleza. Então, eu coloquei aqui menos um. Eu vou mexer. Então, eu baixei meio tom. Eu vou baixar mais. Vou baixar... Vou ser bem drástico aqui. Eu vou colocar hífen. Eu vou colocar o número 6. Vamos lá. Pronto. Aqui, então, eu baixei 6 tons. Aliás, eu baixei 3 tons essa música, né? Que é de meio e meio tom. Entre aspas, vamos colocar assim. Então, eu baixei 3 tons a música. Vamos seguir com o Tab. Isso daqui não precisa mexer. Seguindo com o Tab. Não mexe aqui. Vai seguindo com o Tab. Preserve duration. Preserve duration, né? É a duração da música. Isso daqui eu acho interessante. Se você quer gravar... Você tá querendo mudar o tom pra você gravar a música. Porque aqui, ó... Eu baixei o tom da minha música. Certo? Então, se eu não mexer nisso daqui, a música vai ficar um pouco mais longa. Ela vai se alongar mais. Vai ficar meio assim. Só que num tom mais abaixo, né? Um tom mais grave. Tá? Então, nós vamos marcar essa daqui com barra de espaço. Espaço. Marcado. E vamos com o Tab até o OK. Mode dois pontos. Caixa de... Não mexe nisso. OK botão alto. OK botão. Pressionem Enter. Saune de Forge pro... Pronto. Vamos ouvir como ficou? Vamos lá. Vou pressionar Enter pra gente ouvir. Vamos ver? Perceberam como ficou diferente? Ah, Vitor, eu não consegui perceber. Se você não percebeu, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou desfazer isso daqui com Ctrl Z. Pronto. Desfiz. Vou lá pro início. Vamos ouvir como era antes. O tom original dessa música. Mexeu muita coisa, né? Sim. Incrível. E não mexeu na duração. Agora vamos subir. Vamos fazer o Up. Seleciona tudo. Vou fazer mais rapidinho. Alt. Seta pra esquerda até Effects. Insert. Efects. Seta pra cima. Pitch submenu. Pitch. Seta pra direita. Pitch. Shift. Enter. Sonip. Aqui no preset eu vou pro 50 Up. Abre colchete. Se fecha colchete. Fifth down. Seleciona. Abre colchete. Se fecha colchete. Tardown. W. Abre colchete. Se fecha colchete. Fifth up. Aqui. Fifth up. Vou com o Tab até eu mexer o tom que eu quiser. Edição. Sete selecionado. Sete. Aqui. Então. Pra subir o som você não precisa colocar o sinal de mais. Tá? Na verdade. É só colocar o número positivo. Lembra que lá nós colocamos negativo e o número. Então foi o número negativo. Aqui nós só colocamos positivo. Em set. Eu vou deixar isso daqui. Tá? Vai subir. Legal. Vamos lá. Seguindo com o Tab. Sente. Marcado. Tab até ok. Entre no ok. Vamos ouvir como ficou? Vamos lá. Subiu bastante. Né? Vamos desfazer. Pronto. Esse é o tom original da música. Ok? Então é isso que eu vim demonstrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Valeu. Tchau, tchau.